Bom, no final das contas é uma moleza comprar aqui, não é? Puxa vida, eu tô fazendo de tudo pra manter o empreguinho, né? Deixa eu te apresentar. Esse daqui, olha, é o Bento da Auto Global. A gente tá no departamento de carros usados, mas Auto Global é uma concessionária Chevrolet que também trabalha com toda a linha de Chevrolet zero quilômetro, não é isso? E usado em todas as marcas. Gente, é uma beleza comprar carro aqui. Tava com isso no convento agora e ele me convenceu porque, olha, você vai comprar um carro usado com garantia de procedência, sai com nota fiscal daqui, garantia em câmbio motor de 3 meses ou 5 mil quilômetros, financiamento, 25 pagamentos iguais, 1 no ato e mais 24, naturalmente com acréscimo do juros da financeira. Ótimo, e tem outros tipos de pagamentos também, com a pequena entrada, entendeu? Coisa de sentido. Também aceita o carro usado de menor valor. É muito interessante, pode trazer o usado pelo seminovo, pelo usado. Perfeito, né? E a gente vai mostrar, inclusive, alguns exemplos pra você, tá? Vamos passear, Luizão? Porque, olha, não falta opção. Você que tá procurando um Cadete, um Aparaty, um Fiat, aqui você vai encontrar carros semi-novos de todas as marcas. Tem que ficar força, não é? Agora, pra você que não tá querendo gastar muito, a gente tem um exemplo que é fantástico. Talvez, se você demorar, não encontre exatamente esse. Se sair de casa rapidinho e vier fazer bom negócio aqui, você vai encontrar. É aquele Fiat Uno ali, olha, ele é 95, tá em perfeito estado. Eu já entrei, esse carro tá bonito. A entrada dele é de 2.500. 2.500 e esse é uma sugestão, né? 2.500 e 24.92. E aí, se a pessoa quiser fazer outro tipo de financiamento, dá pra conversar, ele? Até, como eu disse a você, um no Ato e outros 24 iguais. Bom, né? Aqui, olha, essa é a pica-corsa, né? Também tá com um planinho bom. Olha, tá em plano até de 36 vezes aqui. Que beleza! Esse carro aqui, olha, ele por dentro tá zerado, gente. É um carro 94 que tá com preço muito pequeno, tá muito barato. Vale a pena você consultar. Esse aqui é um Tempra 95, 16 válvulas. E quem chegar leva, porque esse carro tá bonito. Ele tem boa potência, né? Completinho esse carro, com preço que você não acredita. Então, ó, é vir pra cá e fazer bom negócio. De segunda a sexta, das 8h até as 7h, no sábado das 9h até as 4h e no domingo das 9h às 3h, na Barão de Ladário, 670. Ou então, junto, eu dou 1.500. O telefone daqui, Bento? 230-6000. 230-6000. Agora, se quiser comprar, carro se eu vou lá, é zero quilômetro, é lá na frente.